Gente, olha este caso que maravilhoso em que o INSS foi condenado a revisar uma aposentadoria por idade rural considerando o tempo que a pessoa recebeu de auxílio doença no cálculo do benefício previdenciário. Um caso inédito, digno de ser repercutido aqui em nosso canal e eu quero que vocês prestem atenção no que essa pessoa vai receber. Dito isto, vejamos. Olha o que disse o juiz. Julgo procedente, ou seja, eu aceito o pedido desse aposentado para condenar o INSS a recalcular a RMI. RMI significa renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por idade rural somando-se os valores recebidos a título de auxílio acidente como salário de contribuição para fins do período básico de cálculo da referida aposentadoria, ou seja, da aposentadoria por idade rural. E ainda, condenar o INSS ao pagamento das diferenças. Isso aqui, pessoal, a palavra diferenças significa dizer que essa pessoa vai receber a bolada de atrasados. Isto porque ele vai receber desde 2020. Então some aí o valor que essa pessoa tem para receber com juros e correção monetária. Vamos entender esse caso? Vamos começar aqui. Então, para quem quiser comprovar a veracidade das informações, aqui está o número do processo. Basta pesquisar no site do TRF3. REL é o INSS, conforme vocês podem comprovar. Trata-se de uma sentença em que diz Trata-se de ação ajuizada por, aqui está o nome do aposentado, contra o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em que essa pessoa pleiteava a revisão da RMI, a Renda Mensal Inicial da Aposentadoria por Idade Rural, para que os valores que recebia a título de auxílio-acidente sejam incluídos no período básico de cálculo de sua aposentadoria. Pessoal, ao incluir o auxílio-acidente aqui no período básico de cálculo, isso vai aumentar o salário mensal dessa pessoa. Por isso que é importante repercutirmos esse tipo de caso aqui, a fim de que vocês compreendam com profundidade esse tema. E por conta disso, essa pessoa fez esses pedidos. Vejam a inteligência do advogado que atuou nesse caso. Olha, para isso faz os seguintes pedidos. Vamos lá. A condenação do requerido, ou seja, a condenação do INSS para revisar o benefício de aposentadoria dessa pessoa, somando o valor do auxílio-acidente ao cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição rural ou aposentadoria por idade rural, conforme determina o artigo 36, parágrafo 6º do Regulamento da Previdência Social, que para conhecimento é o decreto 3048. Então, o que o advogado fez aqui? Olha, eu tenho base, eu estou apontando o dispositivo de lei. Excelência, faça a revisão dessa aposentadoria com base nesse artigo aqui. Isso que é importante o advogado conhecer a lei, para apontar para o juiz o que tem que fazer. Bem como pagar as diferenças. Quem me acompanha sabe o que significa essa palavra. Diferença significa valores atrasados. É o que eu chamo sempre de bolada. Olha aqui, pagar eventuais diferenças desde a data do início do benefício, corrigidos monetariamente pelos mesmos índices que reajustam os benefícios mantidos pelo Regime Geral de Previdência Social. O artigo que trata do reajuste é o 31 da Lei nº 10.741 de 2003 e acrescidas de juros demora de 1% ao mês. E cita aqui a súmula nº 75 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Agora eu quero que vocês prestem atenção nesse embasamento que o advogado colocou. De outro lado, caso a renda mensal inicial do benefício da parte autora revisada, essa renda já revisada, seja inferior àquela concedida pelo INSS, deverá ser mantido o valor original nos termos do artigo 122 da Lei nº 8.213 de 91. Isso aqui é muito importante. O advogado mandou muito bem. O que ele está dizendo aqui, gente, para que vocês entendam? Olha, eu estou pedindo a revisão do benefício previdenciário. Só que, se mesmo assim, depois da revisão, ficar um valor menor, não precisa fazer a revisão. Então, mantenha o valor que o INSS já concedeu. Porque é isso que diz o artigo 122 da Lei nº 8.213 de 91. Eu tenho visto muitos comentários de advogados aqui na internet dizendo e se eu pedir a revisão e o valor ficar menor, o meu cliente será prejudicado? Não, doutor. Não, doutora. Porque o dispositivo de lei não deixa. O benefício previdenciário não pode ser reduzido. Ele tem que ser mantido, no mínimo, no valor original. E ainda mandou outra aqui, ó. Seja condenado o INSS ao pagamento mediante complemento positivo na via administrativa, juntamente com as prestações do mês da revisão administrativa do benefício previdenciário. Os valores vencidos e que se vencerem entre a data do cálculo da execução e a data da efetiva revisão. Sendo que, sobre estas, parcelas também devem incidir juros de mora e correção monetária, segundo os mesmos critérios definidos para as parcelas vencidas. Muito bem fundamentada a petição inicial, muito bem fundamentado os pedidos aqui do magistrado. E aí ele passa a fundamentar e decidir. E o resultado nós já sabemos. Quem quiser ler isso aqui tudo com calma depois ou dar um print aí na tela do seu dispositivo ou corre lá em nosso blog que eu estou deixando o link na descrição do vídeo para quem quiser ler a sentença inteira. Ler todas essas informações. Uma decisão digna de ser repercutida aqui em nosso canal. Por isso que você tem que se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar para entender tudo isto. Aqui no final, ele arremata dizendo o seguinte. Para esse caso, entendo necessário o prévio requerimento administrativo para revisão do benefício, pois a lei determina que a autarquia, ao conceder qualquer aposentadoria, integre o auxílio-acidente ao seu período básico de cálculo. Olha aqui. Integre o seu auxílio-acidente ao período básico de cálculo. Se o INSS não procedeu dessa forma, por ocasião da concessão da aposentadoria do autor, desse aposentado, deve fazê-lo com efeitos retroativos. Efeitos retroativos. Você sabe o que significa isso? Escreva aí o que é efeitos retroativos. Os valores atrasados. Assim, a revisão deve retroagir a ADE, a data de entrada no requerimento da aposentadoria por idade, que aconteceu lá em 17 de março de 2020. E por isso que o magistrado condenou o INSS a pagar as diferenças, ou seja, pagar os valores atrasados. Assim, a procedência dos pedidos autorais é medida que se impõe. Ele está dizendo aqui, o autor tem razão, esse trabalhador tem razão, eu vou aceitar todos os pedidos dele. E é por isso que ele diz, julgo procedente os pedidos para condenar o INSS a revisar a sua aposentadoria, incluindo no período básico de cálculo, aquele período em que essa pessoa ficou recebendo o auxílio-acidente. Condenou o INSS ao pagamento das diferenças, que eu já expliquei. Diferenças são valores atrasados, é a bolada de valores atrasados. Data da decisão que eu sei que vocês vão me cobrar, aqui está, 18 de 10 de 2024. Assina essa brilhante sentença, o juiz federal titular, Érico Antonini. Aqui está o nome do magistrado, para quem quiser comprovar, é óbvio, eu já fiz um resumo da decisão, está lá em nosso blog, o link está na descrição do vídeo. Quem acompanhou o vídeo até aqui, escreva aí para eu saber se você entendeu as minhas orientações. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o convite de sempre, para que você inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, o seu like, para o YouTube entender que aqui, nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais e grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar, e por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço, e eu te vejo na minha próxima apresentação. e eu te vejo na minha próxima apresentação. E eu te vejo na minha próxima apresentação. E eu te vejo na minha próxima apresentação.